Estou recebendo aqui no estúdio o presidente do Conselho Nacional do SESI, João Henrique Souza, ministro João Henrique Souza, que vai conversar conosco a respeito, primeiro, dessa situação toda que envolve o Brasil. O ministro João Henrique tem relações, diálogos constantes com o presidente da República, Michel Temer, e conversa conosco a respeito deste cenário. Doutor João Henrique Souza, antes de mais nada, boa tarde. Seja bem-vindo aqui ao Jornal do Piauí. Eu queria que você falasse um pouco para nós de como é que andam os ânimos no Palácio do Planal. O presidente Michel Temer tem ido à TV e firme, mantido-se dizendo todo o cargo, permaneço do cargo. O que o senhor sente desses batidores, dessa intenção, desse ânimo do presidente? Boa tarde, João Henrique. Boa tarde, Alivaldo. Eu só queria pedir permissão a vocês, antes de começar a entrar nesse tema, eu queria fazer um registro e lamentar o passamento hoje do deputado e do médico, principalmente do médico Chico Ramos. Eu estive há pouco na Assembleia prestando as homenagens que ele é merecedor. O Chico Ramos deixa uma longa história de vida, de hombridade, de caráter, de posicionamento profissional. Então eu queria começar essas minhas palavras prestando a toda a sua família os meus votos de pesar e lamentar que ele tenha ido. Poderia ficar um pouco mais, mas Deus é quem resolve essas coisas. Quem define a agenda. Quem define essa agenda. Bom, com relação a outra agenda, a agenda de natureza política nacional, eu primeiro também lamento. Lamento o quê? Lamento que o Brasil, que veio de uma situação quase que caótica, uma situação gravíssima, de repente, estava colocando um pé fora da crise, todos os indicadores econômicos positivos. Começou no mês de abril uma leve retomada do emprego, mais 60 mil empregos de forma positiva entre saída e entrada de pessoas. E inflação caindo, estrutura econômica muito boa e, de repente, alguém divulga um vídeo clandestino, um vídeo não, um áudio clandestino, de ter ido à casa do presidente da República e o gravado, naturalmente, de forma clandestina, sem que ele soubesse o que ali estava se passando. E isso, no primeiro instante, não foi nem colocado o áudio, foi colocada uma frase onde o presidente dizia, continue com isso, viu? E essa frase tornou-se, então, emblemática, no sentido de que o presidente estaria cedendo que fosse paga alguma quantia ao deputado, ao ex-deputado Eduardo Cunha, que se encontra preso. Então, isso passou 24 horas no ar, batendo, 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 é porque o presidente disse, é porque o presidente autorizou. No primeiro instante, ainda na quarta-feira, isso por volta das 19 horas, nós, todos os mais próximos, tivemos o primeiro encontro com o presidente e ele ali nos tranquilizou dizendo o seguinte, olha, nada do que se está dizendo aí aconteceu. Aconteceu o encontro, aconteceu a conversa, mas em nenhum momento eu incentivei que fosse pago alguma coisa a alguém. Dentro dessa perspectiva, o que veio acontecer? No dia seguinte, e se demorou 24 horas, e 24 horas batendo, até que no dia seguinte, por volta das 18 horas, esses áudios foram liberados. E ao serem liberados... E o presidente, antes disso, fez um pronunciamento. Muito bem, então, por volta aí das 14 horas, mais ou menos, se imaginou de que o presidente só deveria falar depois que os áudios fossem colocados e que as pessoas soubessem o que realmente havia sido dito. Mas ele estava inquieto, ele queria falar à nação. Em consequência disso, trocou-se 10 ali no gabinete presidencial e ele, então, foi e fez um pronunciamento que, na minha avaliação, muito correto, muito equilibrado, muito tranquilo, como é a sua maneira de ser. Isso, eu fico com a curiosidade. Há algum momento, algum desses amigos, desse grupo mais próximo do presidente, chegou a recomendar? Presidente, melhor o senhor renunciar? Não, de forma alguma. Até porque a primeira conversa dele foi no sentido de dizer pode aguardar enquanto os áudios forem divulgados. E ele solicitou logo, muito cedo, ao Supremo Tribunal Federal, que os áudios fossem liberados e que chegassem até ele. E ele dizia, olha, vocês podem ficar tranquilos que estes áudios, esta conversa, em nada irá me incriminar, porque eu não fiz absolutamente nada incorreto. O que eu fiz, o que eu disse, não é o que estão dizendo aqui. Muito bem. Ele fez o pronunciamento das 16 horas e por volta de 18, 18 e 30, os áudios foram liberados. E eu até disse, olha, eu vou alívio. Por quê? Porque aquilo que ele havia nos dito foi confirmado. Ou seja, os áudios, em nenhum instante, demonstraram aquilo que foi exaustivamente mostrada a opinião pública nacional. Agora, houve outros episódios que foram também apontados como graves. Muito bem. Aí, como os áudios frustou aqueles que estavam acusando ele de poder ter feito alguma coisa de errado, então vai-se para outras situações. Bom, agora tem a situação A, tem a situação B, tem um deputado que foi lá receber. E aí começa-se querer envolver o presidente em algumas situações que não são executadas por ele e nem de ordem dele. Em consequência disso, terminou por o Supremo Tribunal Federal abrindo um procedimento jurídico, abrindo, digamos assim, um inquérito preliminar, que o presidente, evidentemente, propôs a sua defesa. E foi levando todas as manifestações no sentido de demonstrar de que o próprio Supremo Tribunal, em determinado instante, me lembro bem daquele grampo que houve com relação a uma conversa entre o presidente Lula e a presidente Dilma, que o Supremo Tribunal logo inviabilizou dizendo que aquilo estava fora do horário de gravação. Vocês imaginem um que não tinha horário nenhum, que foi gravado de forma absolutamente clandestina. E o encontro por si só não criminaria, não responsabilizaria o presidente? Ô, Elivaldo, deixa eu lhe dizer uma coisa. A presidência do presidente às 10h30. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Primeiro, quando se falou às 10h da noite, o presidente recebeu alguém. Eu quero dizer para vocês que eu, algumas vezes, já deixei a casa do presidente depois de meia-noite. Ele costuma, quando sai do palácio, fazer o que nós chamamos de terceiro expediente. Não só conversar com alguns ministros, com alguns assessores, como é, eventualmente, alguém que queira conversar com ele, possa ali conversar. E eu fico sempre imaginando o seguinte, você está na sua casa, chega à sua porta, sem estar previamente agendado ou sem estar previamente combinado, que alivia. Anuncia-se e pede que seja feito contato com a residência. O ajudante de ordem só, olha, o presidente está aí na porta, sozinho, sem motorista, guiando o seu carro. O presidente do grupo empresarial X. O Solizão de Convique é um grupo empresarial grande. É difícil, inclusive, pelo que eu conheço do presidente, ele cometer a indelicadeza de dizer, não, diga ele para ir embora aí na porta. Então, quase que de forma automática, ele disse, bom, já que o cara está aí na porta, vamos ver o que é que ele quer. Ele disse que precisa falar com o senhor, que é urgente. Vamos ver o que é que ele quer. Entra. Outra indelicadeza que ele não iria jamais fazer. Quando ele entrasse, disse, olha, agora chama aqui o ajudante de ordem, manda ele revistar ele. Então, ele terminou recebendo uma pessoa em sua casa, naturalmente, para uma troca de conversa, a pedido dele empresário. Em nenhum instante foi o presidente que o mandou chamar. Ele já havia insistido em outras oportunidades e o presidente havia negado de conversar. Então, ele entrou, conversou. E o que você pode ver do vídeo é que alguém que foi predeterminado a conduzir uma conversa no sentido de buscar alguma coisa que comprometesse o presidente. O senhor não acha, por exemplo, que aquelas revelações que ele faz em torno do juiz, que ele teria do seu lado, o procurador da República, que trabalharia com informações para ele, aquilo não era suficiente para que o presidente determinasse o início de investigação, pelo menos, ou dissesse, olha, isso não é uma conduta aceitável? Houve uma prevaricação do presidente? Não houve. Joelson, eu vou lhe dizer o seguinte, na medida em que alguém chega na sua casa para uma conversa íntima, o cidadão diz o que quer dizer, mas o presidente, em nenhum instante, ao contrário do que alguém disse, olha, o presidente fez uma assertiva dizendo ótimo, ótimo. Ele nunca disse isso. Quem escuta o áudio sabe que não tem o ótimo, ótimo, não é pelo fato de ele estar dizendo que havia cometido algum crime. E como ele já se era tido e havido, como cidadão que conversa alhos e bugalhos, então o presidente não deu aquilo nenhuma importância. Tanto é que o próprio cidadão foi logo depois do dia seguinte dizer que aquilo que havia dito não era verdade. Então, ele disse, disse que aquilo que ele havia dito com relação a procurador, a juiz, não era verdade. Ele já fez essa declaração pública. Então, você vê que era alguma coisa que não tinha substância. Mas o procurador teve contatos com os advogados? Sim, mas... Com que procurador? O que foi demitido agora, o procurador, o doutor Ângelo, o subprocurador, procurador que trabalha no Ministério Público. Sim, mas isso aí ele desmitiu, do cidadão desmitiu, dizendo que não tinha tido essa relação de intimidade com o procurador. Ele desmitiu. Se houve já alguma situação com o procurador, eu confesso a você que eu não tenho essa informação. Então, o que eu acho é o seguinte, eu acho que houve um fato previamente adentrado, este fato existiu, mas estes áudios comprovam que em nenhum instante o presidente cometeu crime de responsabilidade, nem muito menos de prevaricação, porque não há absolutamente nada naqueles áudios que possa dizer, não, houve isso, isso é grave. Mas, o fato de estar agora sob a alçada do Supremo Tribunal Federal, resta nós, resta todos nós aguardar o julgamento que ocorrerá na quarta-feira. Ministro, e até que ponto essa confusão toda interfere na sua peregrinação, nas suas caminhadas no Piauí e movimento? Elivaldo, eu acho que tudo isso interfere na questão do Brasil. Eu fico muito triste com relação ao país, porque, na realidade, nós estamos andando numa situação de recuperação muito significativa. E, de repente, isso para. Para e nós não sabemos como haverá o retorno. Eu tenho a sensação, dependendo do que ocorrer nesse julgamento de quarta-feira, evidentemente, ninguém pode fazer uma previsão do que vai acontecer. eu acho que só a partir do dia seguinte é que se você verá o quadro nacional. O quadro pode ser ora positivo, ora negativo. Eu espero, com toda sinceridade, que não só seja positivo, porque isso haverá de refletir no que for melhor para o nosso país. O Conselho Nacional do SESI tem um trabalho muito importante na formação de nova mão de obra, de atender com qualificação as pessoas do Brasil inteiro. de alguma maneira também no Conselho sente-se o impacto provocado por essa crise? Não posso avaliar até porque eu não fiz nenhuma reunião do Conselho ainda sobre isso. Eu quero dizer para vocês que na véspera, no dia 16, o presidente Michel recebeu dirigentes de três estados brasileiros, o Paraná, o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, um grupo de empresários desses três estados, eu estava presente. foi uma reunião extremamente positiva onde eles reconheceram ali a mudança da situação socioeconômica do país, a mudança dos números do país, o quanto é importante a aprovação das reformas que estão previstas e aí o clima era extremamente positivo. Houve esse incidente, isso é um desconforto, não há dúvida com relação a isso, há um desconforto, mas nós vamos ter que aguardar aquela manifestação do Supremo Tribunal Federal. Você acha que ele deve resistir no cargo? Não, eu acho que ele deve cumprir o que tem que cumprir, ele está fazendo o que deve fazer, o que quer fazer. Qualquer decisão será pós-manifestação do Supremo. É evidente que tem aí uma manifestação para se saber onde é que está o joio e o trigo. A partir daí é que ele vai tomar a decisão que ele achar mais importante para o Brasil. Ministro Jorrique, muito obrigado pela participação aqui no Jornal do Piauí, obrigado por ter vindo mais uma vez aqui conversar conosco. Agradeço, estou sempre à inteira disposição.